Mas, enfim, é uma entidade privada e eles escolhem a forma que eles vão se posicionar em relação aos assuntos e tal. Mas, enfim, as pessoas, os consumidores também são livres para se manifestar da forma que eles bem entendem. Acho que isso é essencial também. Sim, sim. Eu concordo. Aí, enfim, aí eu queria falar um pouco sobre a questão que, tipo, a Liga é bem unida, tá? Certo? E eles meio que quiseram barrar a questão do Newcastle, né? A Liga toda, os clubes queriam barrar, mas a Liga aceitou. E, não sei, tipo, óbvio, o Newcastle caminharia para ser o time mais rico do mundo, praticamente, pela fortuna do Bin Salman. Apesar do time estar em último lugar, atualmente, né? Aí vem aquela questão. Como é que vai ser isso? Tipo, a Liga aceitar? Vai ter, tipo, vai ter... com certeza vai ter muita gente com cartazes de Out Newcastle e tal. Out Bin Salman, porque... Mas, como... vamos falar um pouco sobre essa polêmica? Aí? É, cara, é... assim... A questão ética da coisa, eu acho que é bizarro, assim. Eticamente falando, é praticamente indefensável. Sim. Sinceramente, né? Eu, por exemplo... Óbvio que a gente fala aqui, parece que a gente se coloca numa posição superior. E, assim, a nossa opinião pessoal, a gente tenta viver a nossa vida sem cometer crimes como o governo saudita é acusado de cometer aí, né? E a gente não faz isso, a grande maioria das pessoas não faz isso. Então, eticamente falando... Eticamente não acho certo. É completamente errado. E não tem como defender eticamente, né? O ponto que muita gente fala é que, assim, ah, aceitou em várias outras situações, aí nesse não quer. Assim, eu acho que... eu não sei se tem algum dono de clube na Inglaterra que, assim, enfrente acusações tão graves como esses donos, especificamente. Você tem claro... Eu acho que nem aceitou, vai. É, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, por exemplo, que são crimes sérios, mas não se compara às acusações do crime do governo saudita, né? Claro, são crimes também, mas acho que tem... são escalas diferentes, assim. São níveis diferentes de seriedade, né? Então, a questão ética da coisa é muito reprovável, não tem como defender. Acho que sim. Tanto que a Reveia Saudita, acho que é um país que tem essa questão da pena de morte ainda, né? É, sim, sim. Tem essas questões um pouco mais sérias que a gente não está acostumado a ver muito no Ocidente, né? Mas eu estou falando até das questões de perseguição, acusação de tortura e tal, né? Eu confesso que eu não sou muito antenado da política saudita, mas... Eu também não. Se fala muito mal, né, do governo saudita em relação a isso. Sim. Bem menos, assim, em grau de seriedade, de gravidade bem menor dos crimes, digamos assim, do que dos outros donos da Primeira Liga, né? Por exemplo, a Bramovic não tem acusação de homicídio, de tortura, digamos assim, no seu currículo, né? Na sua ficha criminal, né? Mas associada a crimes, claro, são crimes, óbvio, mas que não tem comparação com isso. Mas, assim, agora, excluindo, entre aspas, essa questão ética, que não dá para excluir, mas, enfim, só para a gente completar o argumento, digamos assim, né? Para a Liga, para o nível de jogo da Premier League, da Liga como um todo, é excelente. É excelente, assim, é você ter mais um competidor de altíssimo nível na principal Liga do Mundo, e cada vez mais fazendo a Premier League, meio que se isolar, digamos assim, capacidade financeira do nível dos jogadores e tal. Então, é eticamente irreprovável, mas, assim, excluindo isso, que não dá para excluir, mas só para a gente completar aqui, né? É excelente, é excelente, em termos de nível de projeção, de nível de capacidade de atração de jogadores, dos melhores jogadores do mundo, é excelente, excelente.